Não brinque com essa palavra. É na brincadeira que o diabo te pega. Aí você vai falar assim, foi num minuto de bobeira. Ah, minuto de bobeira, meu Deus. Agora tem perdão, mas com certeza não tem mais. Mas, num minuto de bobeira, nós fazemos coisas que tem perdão, mas não tem conserto nunca mais. Num minuto de bobeira, uma mulher cede, um homem cede. Atendendo as circunstâncias. Tem conserto? Não. Tem perdão? Tem, mas não tem conserto. Um casamento acabado. Tem perdão? Tem, mas não tem conserto mais nunca. Ah, mas eu caso de novo. Casa de novo, mas não tem conserto não. Não vai consertar não. Não vai consertar o primeiro erro. Jesus disse, cuidado pro segundo erro não ser pior do que o primeiro. Foi num minuto de bobeira. Mas nesse minuto de bobeira, o que aconteceu? A gente brincou com a palavra. Achou que é coisa pequena. A gente que comenta um espírito. Tchau.